Você é cantora moço, não é? Eu já vi você cantando Essa moda que tocou Que agora você conhece? Essa moda? Conheço Essa moda serve pra você, você é loura, não é? Não é isso? Você não é loura? Eu sei da farmácia, mas... Qual é o seu nome artístico? É Tairine Mello Tairine Mello, canta uma moda pra gente Puxa um modão então, Saudades da Minha Terra, Ré Maior Trechinho De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo a orada Começo a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gato berrando Sabia cantando Nós dê que se vá Essa canta, vem! Vá aplaudir! Vai tá aí que já tá chegando, vai tá aí